Pra você que me adora Um beijo de uva vai cair pro bem Se você está no vento, dá no pensamento O gosto que ele tem Quando eu quero mais um pouco Eu dou-te um beijo de coco E eu dou pra quem eu amo Um beijinho de morango É você meu talismã Teu beijo de maçã Da sorte e proteção Se a gente tem desejo O sabor do beijo tem no coração Chega pra cá, me dá, me vê Um beijinho apaixonado Um beijinho de você Chega pra cá, me dá, me vê Um beijinho apaixonado Eu não paro de querer Chega pra cá, me dá, me vê Um beijinho apaixonado Um beijinho de você Chega pra cá, me dá, me vê Um beijinho apaixonado Eu não paro de querer Pra você que me adora Eu dou um beijo de agora Para que você me queira Um beijinho de feira Se você está na chuva Um beijo de luva vai cair também Se você está no vento Quando eu quero mais um pouco Eu dou um beijo de corpo E eu dou pra quem eu amo Um beijinho de morango É você meu talismã Deu beijo de maçã Da sorte e proteção Se a gente tem desejo O sabor do beijo tem no coração Chega pra cá, me dá, me vê Um beijinho apaixonado Eu não paro de querer Chega pra cá, me dá, me vê Um beijinho apaixonado Um beijinho de você Chega pra cá, me dá, me vê Um beijinho apaixonado Eu não paro de querer Chega pra cá, me dá, me vê Um beijinho apaixonado Um beijinho de você Chega pra cá, me dá, me vê Um beijinho apaixonado, eu não falo de querer